O acidente de trânsito aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira. Os envolvidos foram duas mulheres em uma moto bis e um casal de idoso em um veículo fiesta. Dessa vez, na manhã desta quinta-feira, dia 11, na Avenida Norte Sul, cruzamento com a João Pessoa. Duas mulheres seguiam pela Avenida Norte Sul em uma motoneta bis, quando ao desviarem de um veículo fiesta, descontrolou e veio a cair ao solo. O Corpo de Bombeiros, então, compareceu para efetuar o resgate. A Polícia Militar também compareceu para, então, o registro da ocorrência. Aparentemente, a condutora da motocicleta e a passageira não sofreram graves lesões. Portanto, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA do município de Rolim de Moura. Com imagens de Gustavo Henrique e Marcelo Felberg para o jornalismo da SIC TV.